E aí, manos, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no Motor Town, novamente, é isso aí! Mais uma play desse jogo incrível, cheio de veículos diferentes para nós brincarmos, né? Então, há algum tempo atrás, né, uma atualização do jogo, essa atualização trouxe algumas coisas novas para os carros, né? E eu, sinceramente, não lembro de ter colocado essas coisas no meu carro de drift, porque trouxe algumas coisas específicas para drift, né? Por exemplo, bloqueio de diferencial. Cara, não lembro de ter botado bloqueio de diferencial nos meus carros para drift, sabe? E eu gosto muito desse carro aqui para drift, ele é um carro muito bom, ele responde bem, sabe? Então, eu acho que ele merece ganhar esse conjuntinho, se ele já não tiver, que eu acho que realmente ele não tem esse conjunto, tá? Acho que ele precisa desse conjuntinho para drift. Ele é um carro que já sai fácil de lado, ó, estou a 50 por hora, olha aí, ó. Já dá aquela saídinha para o lado, só dá aquele toquezinho, né? Mas vamos ver como é que ele vai se sair agora, melhorando ele. Se realmente, né, eu já não tiver melhorado ele, beleza? Galera, já vai se inscrevendo no canal aí, não deixa para depois, beleza? Preciso desse apoio das inscrições de vocês. Vai deixando aquele dedão no like aí também para o YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos, para ele divulgar os vídeos aí para vocês. Ai, ai, ai. Cara, por que sempre quando eu estou falando alguma coisa, para vocês se inscreverem no canal, os negócios, vem alguém para querer me matar, né? Ó, 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 ó. Ó. E aí eu já perdi o foco, viu só? É, é muito da hora, né? Enfim, já vai se inscrevendo, vai deixando o dedão no like aí, tá? E, muito importante, acionando o sininho de notificações. Mano, sai vídeos novos de segunda a sexta-feira, beleza? Uhra, olha aí, ó. Eu estou louco para pegar um freio de mão. Bah, o freio de mão vai ajudar muito. Aí, 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 carro na contra, carro na contra, carro na contra. Uhra. Bah, o freio de mão vai só puxar aqui. Tum. Bah, vai ser da hora quando tiver o freio de mão. Mas beleza, vamos lá, vamos lá. Aí, cheguei aqui na pistinha, né? A clássica pistinha. Vou colocar ali de ré. Estou começando a entrar, ficar só de ré aqui, né? Estou vindo só nas ré. Por quê? Porque, sei lá, é estilo, né? Vamos ver então, vamos dar uma olhadinha. Vou dar uma... Zuki, peças, eu acho que é chassi, né? Motor, turbo, transmissão. Musclecar, esportivo, esportivo. Tá, não, não, não está aqui. Relação, não, não é relação também. Ah, é as LSD. Diferencial blocado para drift. É, eu não tenho, ó, viu? Diferencial blocado para drift. Agora, nós estamos com uma relação para drift. Pneu. Pneu traseiro. Pneu para drift, beleza. E os dianteiros? Não são pneus para drift. É isso aí, tem que ter um pouquinho de aderência, né? Senão, não funciona. Beleza. Vamos testar então esse negócio do diferencial blocado. Vamos dar umas voltinhas na pista aqui. Primeiro para aquecimento. Nossa. Tá, já anotei que mudou mesmo. Já anotei a diferença. Bah! O carro está vindo muito, velho. Olha aí. Ai. Agora precisava do freio de mão para fazer a correção. Mas, nossa. Já anotei uma diferença nítida no carro. Tá um absurdo a diferença. O diferencial realmente mudou o carro nesse jogo aqui. Que tem alguns jogos que, tipo, tu mudas algumas coisas, não altera o carro e não responde, sabe? E esse aqui tá... Tu altera e ele tá respondendo. Ah, tá muito bom de fazer. Aí. Vem na brincadeira, ó. Taca o pé, baixa um... Caraca, botei quarta, velho. Agora eu apelei. Vou voltar para a terceira. Vamos segurar. Vai, 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 vai. E aí, rapa! Agora sim eu joguei quarta de propósito. Não que antes não tinha sido, né? Aí, se mantém no drift, se mantém no drift, velho. Ah, eu saí do drift. É apesar do freio de mão. Freio de mão ajuda muito. Aí. Vai. Vai. Vamos lá. Pisando, pisando, pisando. Olha ali, rapaz do céu, que queimação. Usei o freio de mão aqui. Agora foi. Nossa, tô fazendo em terceiro na fincada, ó. Ah, velho. Agora faltou embalo. E mexer no volante também. Ah, faltou o freio de novo. Ih! Até apaguei. Mas, nossa, mudou o carro por completo. O carro tá muito diferente. Muito diferente. Tá um absurdo, bicho. Como esse negócio no jogo fez a diferença. Soquei a quarta aqui, ó. Ah, e eu precisava ter um negócio pra puxar. Vai, ó. É me irrita não ter, sabe? Faz parte. No início é assim mesmo. Daqui a pouco eu pego um. Alei, brincando, ó. Ah, faltou um freio de mão. Freio de mão ajuda a fazer a correção, né? Tá. Vamos fazer uma volta contra agora na pista. Só pra ver como é que a gente se sai. Mas tá visto, galera. Tá muito bom. Tá ótimo pra brincar. Meti uma terceirinha, ó. Vem, 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 vindo. Vem subindo. Vamos botar mais de lado. Dá uma linhadinha. Quebra pro outro lado, ó. Olha aí, ó. Olha a diferença que fez. Dei uma jogadinha com o freio ali, ó. Olha aí, olha aí. Vai, 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 vai. Se segura. Pisa. Olha aí. Mandando, mandando. Segura. Queima tudo. Queima tudo. Aí, ó. Bah, viu como faz a diferença mesmo. Nossa, sem freio de mão não consegui segurar o carro daquele jeito. Ai, ai, ai. E rodei. Ih, uhul. Dei um 360 pra finalizar. Bah, tá louco. Saca só que a emoção total, ó. Uh-ra. Bah, foi muito bom. Muito bom. Bah, mudou o carro por completo, mano. Por completo mudou o carro. Galera, vale a pena. Bota aí o diferencial blocado. Que esse jogo, ele responde realmente com o diferencial blocado. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Vai deixando aqui o likezão. Vai fazendo as inscrições aí. Vai se inscrevendo, beleza. E acionando as notificações. Valeu e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.